Música Valeu Maria Eduardo e Sofia e hoje eu estou com convidada aqui em casa, como todos os dias. Sexta-feira é um dia tão especial que é um dia que a gente bate papo mais livre. Hoje é uma mistura de esporte, de valorização da mulher com a minha convidada, Ana Rita. Estava sumida, fazia tempo que eu não a entrevistava. Desde a chegada de Israel, espíndola aqui na TVC, ele tem roubado minhas pautas de esporte. Um pouquinho. Ana, seja bem-vinda ao Acaso é Sua, boa tarde. Parabéns em primeiro lugar, uma semana atrasada do Dia da Mulher, mas a gente sempre merece. Sempre, sempre. Inclusive eu queria puxar assunto a respeito da homenagem. Foi homenageada pela Funda Esporte. Como é que foi esse evento? Foi bem bacana. Foi uma roda de conversa, né? Onde teve as mulheres, né? Foi relacionada ao protagonismo da mulher no esporte do Mato Grosso do Sul. E eu pensei que só ia participar ali dessa reunião e tudo. E no final teve as homenagens. É uma surpresa. Eu fiquei muito feliz. Porque, gente, para conquistar o nosso espaço não é fácil. E ter esse reconhecimento através de conquista, nossa, é muito show de bola. Posso imaginar. E anima ainda mais, né? A gente já é empolgado com o que faz, mas aí dá aquele gás especial. Fala, puxa, que gostoso. É muito bom. Ô, Ana, é muito complicado o esporte no Brasil, né? Os incentivos financeiros, principalmente quando a gente fala na esfera pública, né? É muito complicado. Da onde você arranca, então, todo esse ânimo, esse gás para fazer, lançar tantos nomes aí no esporte, né? Ah, eu acho que, primeiramente, é amor. Amor. Eu amo o que eu faço. Inclusive, quando eu assumi meu concurso no esporte, eu estava formando em Direito. Eu não ia... Eu ia seguir só por cinco anos na Educação Física, que eu já tinha um concurso na Educação. Só que eu formei no meio do ano de 2014, só que em abril eu assumi esse concurso. E o da Lua me chamou para o vôlei de praia e ele fez eu me apaixonar, eu me apaixonei. E faço por amor e larguei de lado direito, eu não quis nem saber. Aí foi desenvolvendo tudo, né? É muito grato, mas no começo sofremos bastante, quando eu comecei. Só que hoje... Você está há muito tempo aqui em Três Lagoas? Eu sou nascida aqui em Três Lagoas, mas no esporte, eu não tinha trabalhado no esporte antes. Só como eu tinha que assumir esse concurso, não tinha ideia de dar para o segmento. Eu ia sair para estudar para o Direito. Eu queria estudar para ser delegada. Era o meu sonho. Mas eu assumi, tomei esse gosto e está há oito anos, né? Nossa, já tem uma carreira. Então, igual eu estava falando, no começo não foi fácil. Aí era, tira daqui, consegue ali, para ter material, tudo. Só que hoje nós estamos colhendo um fruto muito grande que muitos lugares, muitas cidades não têm. Nós estamos tendo um apoio absurdo do município. E agora o governo do Estado também, com as bolsas atletas, bolsa técnica que eu recebo, bolsa técnica a nível nacional. Então, todos esses incentivos vejo eu como uma conquista de ralo lá atrás, daqueles atletas que passaram lá atrás, que levam o nosso nome. E eu não posso falar nada, gente. Porque, igual a nossa secretaria, tudo o que precisa está na mão. Levei esse convite para o secretário. Ele, nossa, é mais que justo, é uma honra. E você vai estar representando a nossa secretaria, a nossa cidade. Não mede esforço para que, tá, tem um convite, tem que estar lá? Você vai estar lá. Ah, tem, igual hoje, vou estar saindo com uma atleta, nós vamos para Campo Grande, que amanhã tem uma seletiva de vôleibol, de quadra, por mais que treine a praia, né? Porque o atleta de praia, do vôlei de praia, ele joga o vôleibol, né? De quadra. E o de quadra já é mais difícil jogar o vôlei de praia. Então, ela vai fazer uma seletiva. Ela tem, acabou de fazer 14 anos, mas ela vai fazer a seletiva do sub-19. Para ela ter experiência na bagagem, que a gente pensa a longo prazo. Nós não pensamos só no hoje, no que o atleta pode me dar hoje. Eu pego o atleta cru, você forma o atleta e vai... Olha, e aqui em Traslagoas é o celeiro de atletas, né? É, para todas as modalidades. Como que tem? E como que são lapidados e depois a gente vê o crescimento? É, o importante é você fazer ele apaixonar. Igual eu, eu não me via no esporte. Eu treinava antigamente, treinei com o Ronaldão, basquete. Eu, minha frustração, inclusive, por não ter sido atleta, que minha mãe me tirou do esporte. Aí eu fui fazer educação física por esse amor. E hoje eu tento fazer por esses atletas o que eu... Eu não teve uma pessoa para barrar, ela fala para minha mãe, pelo amor de Deus, não tira ela não. Porque hoje esse técnico fala para mim, poxa Ana, você tinha condição de seguir daquela turma. Então você tinha condição de seguir no alto rendimento. Puxa, aquilo para mim me dói. Mas eu falo, não era para eu ser atleta. Ao contrário, era para eu ser atleta. Era para eu ser, para eu ser, para eu ser atleta. Inclusive, Ana, eu tenho aqui alguns nomes, né? De alguns talentos que você tem lançado aí. Eu trouxe alguns, os últimos aí. Arthur Mariano, campeão nacional, Aninha Santos, Carol, as duas aí campeãs nacionais do circuito brasileiro e Open. E também as gêmeas, Ana Beatriz e Duda, campeãs estaduais dos Jogos Escolares da Juventude. São só alguns nomes de talentos que você vem lançando. Eu queria saber a tua avaliação de mulheres como você, técnicas, a nível de país. Você acha que a gente ainda precisa percorrer um longo caminho para ganhar mais espaço? Nós já ganhamos. Verdade. A mulher ganhou seu espaço. Tem um reconhecimento muito grande, onde no cenário nacional, no vôlei de praia em específico, tem grandes treinadoras, inclusive mãe de uma atleta olímpica, que é a Duda Lisboa, que é a Cida Lisboa, que hoje, hoje não mais trabalha, mas ela trabalhou desde que uma ex-atleta nossa foi para a Sergipe, que era a Vitória. A Vic foi formada, começou aqui em Três Lagoas também com o professor da Lua e eu peguei. Ela chegou em 2013, eu entrei em 2014. Em 2000, final de 2015, ela foi embora. Hoje ela já é campeã mundial sub-19, sub-21, está no top. Hoje mesmo está no México jogando mundial e passou por essa grande treinadora também. Então, tem lá na Bahia, tem várias técnicas mulher que conseguiu o seu espaço. Então, nós somos reconhecidos lá fora, hoje em dia aqui dentro também, e sem gritar, sem precisar bater na porta e falar, me respeita. Não. De melhorzinho, às vezes começa, tipo, ah, é mulher. Mas você impõe o seu respeito, você vai conquistando e as pessoas, peraí. Vai mostrando talento, habilidade, técnica. Então, é conquista, eu acho muito gratificante isso. E como que é lidar com a responsabilidade, né, de ser técnica e provedora de sonhos, né? Porque é isso que você faz esses jovens. É. Bom, foi porque alguém... Muita responsabilidade. Alguém plantou isso em mim, assim, foi que eu não tinha essa noção. Igual, você pode falar com propriedade, igual quando esse professor que eu volto lá atrás no da lua, porque eu não ia assumir esse concurso no esporte. E ele, quando ficou sabendo que ele foi meu técnico no vôlei, que ele é muito conhecido na cidade, hoje ele mora em Ubatuba, ele foi atrás de mim na lanchonete da minha mãe e falou, eu preciso dela, eu preciso falar com ela, eu preciso que ela fique, que eu vou colocar uma galera, uma menina na seleção brasileira, que é essa vitória, que hoje está no topo do adulto, e foi várias vezes campeã com a Aninha, de temporadas do Sub-21, que nós temos um feito muito, tem a história, está tudo registrado no site da CBV. E eu vou fazer essa menina chegar na seleção brasileira e não sei o quê, quando ele conversou comigo, eu... É, e eu preciso que você vá dar treino para os iniciantes, que é a pessoa que fica ali, enquanto eu viajo, você dá sequência e tal, porque eu preciso que você era assim, assim, assada na hora do treino. Eu falo, nossa, ele lembra de tudo isso? Hoje eu me transformei numa da luinha. Você é a cria de da lua. Eu sou a cria de da lua. Hoje eu vejo o atleta, às vezes eu vejo com todo o perfil na rua, eu paro no carro. E reproduz frases que você ouvia. Exatamente, é uma coisa que eu falava, ele está louco. Hoje eu falo, você tem condição, você tem condição de chegar numa seleção brasileira. Porque a gente fala com propriedade, por quê? Daqui saiu Vitória, Aninha, o Arthur, chegou na seleção brasileira. E eles têm esse espelho dentro de casa que sempre, igual, algum fim de semana desses a Vitória deve aparecer por aí, porque agora ela está em Uberlândia, no Praia Clube, que eles abraçaram as duas duplas, ela e também o da Duda e a Ana Patrícia, que foi as atletas olímpicas para o novo ciclo olímpico. E agora está próximo, né? O Uberlândia dá 490 quilômetros. Ela falou, qualquer fim de semana eu apareço. Então, quando está presente, vai bater bola, com a molecadinha. Está lá no meio, começou aqui. Arthur, quando está, vai lá, vai treinar lá com a gente, aparece lá, bate bola com a molecada. Então, ela fala, ele chegou, eu posso chegar. Sim. Inclusive, essa atleta que eu vou levar hoje para Campo Grande, ela treina comigo desde quando tinha 8, que ia fazer 9 anos. Então, ela já tem 5 anos de treino, fez 14 anos esses dias, só que ela tem 5 anos de treino. Ela foi formatada para isso e ela tem na genética dela. Então, é um grande, é um futuro promissor e joga muito bonitinho. E agora, para servir até para outra modalidade, no caso, o voleibol, que está tudo inserido ali. Então, através desse trabalho da base, nós queremos mostrar que dá para fazer, só que ninguém tem que pensar em resultado imediato. Traz para a gente fazer o trabalho, inclusive as inscrições estão abertas, as matrículas estão abertas para a escolinha. Ah, que ótimo, já passa o serviço. Onde que a gente faz a inscrição? Na Secretaria de Esporte, na Seja Uvel, é só estar procurando lá, procura o vôlei de praia, principalmente se o atleta gosta de vôleibol. Se não gosta, também leva para lá, manda para mim, que a gente faz um bichinho que toma gosto. Tá bom? Pode levar. Ana, eu queria te agradecer, muito obrigada por ter vindo aqui em casa. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua carreira, pela sua trajetória. É inspirador a sua história e a história de pessoas que ficam com você, né? Porque, com certeza, tem espaço para todo mundo. Se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Com certeza. Muito obrigada, meus parabéns, viu? Muito obrigada. Bom, a gente segue aqui com a casa sua, agora com o Céu Céu Bicho, o momento mais fofo desse programa. Roda VT! E aí E aí E aí E aí